Neste vídeo, você vai aprender como fazer o bolo de milho verde. Ingrediente Uma lata de milho verde Uma lata de óleo Usa a lata de milho como medida Uma lata de açúcar Você pode também usar a lata de milho para medir o açúcar Uma lata de fubá Da mesma forma, utiliza a lata para medir o fubá 4 ovos Duas colheres de sopa com farinha ralada Duas colheres de sopa com coco ralado Uma colher cheia Uma colher e meia Cheia de fermento Modo do preparo No liquidificador adicione o milho verde ou açúcar Ou óleo Ou fubá Ou ovos Farinha de trigo E bata até obter uma consistência cremosa Depois, acrescenta o coco ralado E o fermento E misture delicadamente Despeje no assadeiro Montado E leva a forno Para assar um forno médio A temperatura de 180 graus Por Tempo de 40 minutos aproximadamente Para você ter certeza que o seu bolo está assado Faça o teste do palito Pegue o palito e enfie no centro do bolo Se o palito estiver limpo O seu bolo já estará assado Aí retire do forno e espere esfriar E depois da sua saboreada Clique no link abaixo Na descrição deste vídeo E aprenda a fazer os mais deliciosos doces gourmet em casa E lucro muito com eles Clique no link abaixo na descrição deste vídeo E na descrição deste vídeo ...